Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para apresentar mais um produto da Cômica e eu estou com o V30 Pro. V30 Pro é o nosso principal shotgun da linha para você usar com DSLR e eu queria já de cara, você está vendo esse suporte dele super diferente, moderno, ele além de ter uma função estética, de poder compor o conjunto todo, ele tem uma função de amortecimento, então você tem a vibração que você tiver com a câmera, ela não afeta no som do microfone, então de cara para a gente ter isso em mente, a função desse suporte. Ele é um shotgun, padrão polar super cardioide, então ele tem um padrão bem fechadinho, rejeita o som de trás, aquele som mais próximo que você está gerando ali, ele tem uma boa rejeição desse som. Ele funciona com duas pilhas AAA, AAA, ele que vai energizar o seu microfone e aqui atrás a gente tem um seletor de filtro de grave, você deixa passando tudo, entrando todo grave que você estiver captando ou você filtra ele em 100 hertz, aqui você tem a chave que liga o microfone e você tem um step aqui no meio que você tem um ajuste de sensibilidade que você dá mais 10 db no seu microfone. A conexão dele é essa P2, o conector TRS para uso com DSLR, então o sistema vai ficar dessa forma, você vai colocar ele nessa sapata que eu seria o lugar automático para o flash ou mesmo para o shotgun, conectou na câmera e você está pronto para funcionar. O som é muito bacana, o nível de ruído dele próprio por causa, por conta desse amortecedor é muito baixo, então qualquer movimento que você tenha que fazer o microfone não está absorvendo esse volume, então você precisa fazer um ajuste na câmera, você precisa mexer no foco, no zoom e isso tudo está sendo amortecido pelo suporte. Esse é o V30 Pro da Comica, você vai gostar.